A verdade é que Bolsonaro só volta a ser Bolsonaro quando abandonar Valdemar da Costa Neto. Bolsonaro tem a obrigação de abraçar a causa de Pablo Massal, que é da mesma linha política dele. O Pablo Massal pode sofrer um atentado. Ele pode sofrer um atentado. Eu vi isso em previsões. Então, cada vez ele tem que se cuidar mais. Porque na política podre que existe no Brasil, tudo é possível. E só quem mata político é político. Nem facção mata político. Só quem mata político é político. Mas Bolsonaro, como já cedeu a Valdemar da Costa Nunes, foi uma vergonha, ele viu que deu um tiro no pé, eu vi também que ele está pronto a votar a ser quem ele é. Bolsonaro. De verdade. Bolsonaro da raiz. Porque Bolsonaro nunca apoiou o Nunes. Só foi o Valdemar da Costa Neto que o impus a apoiar. E eu sinto vergonha dele ter cedido a Valdemar. Assim como ele cedeu para Alexandre de Moraes. Mas ele voltando à origem e voltando a ser quem ele era, ele volta a ter o poder que ele tinha. Vendo que ele perdeu muito poder nesse desgaste de apoiar pessoas da esquerda por causa do poder e por causa de coligação. mesmo sabendo que esse povo da esquerda vai traí-lo. Em São Paulo, Pablo Marçal. Pablo Marçal. vai ter a presidência em 2026. Hoje, Bolsonaro apoia Pablo Marçal. 26. Marçal apoia Bolsonaro. Então vai ser impossível de ganhar o Bolsonaro porque Pablo Marçal vai fazer uma ótima prefeitura em São Paulo. E daqui para 2026, na eleição do presidente, falta dois anos. Mas com dois anos, Marçal vai fazer coisas que em dez muitos políticos na prefeitura de São Paulo não fizeram. Então, a única salvação hoje de Bolsonaro, da imagem de Bolsonaro, da política de Bolsonaro, da intenção dele voltar à presidência é fazer o que é certo. Apoiar quem está certo. E quem está certo hoje é Pablo Marçal. E na política ele vai fazer, na política da prefeitura de São Paulo vai fazer uma ótima prefeitura, uma ótima política no mandato que ele tiver e no mandato que ele poderá vir a ter se ele quiser, que é reeleição na prefeitura de São Paulo. Então, Bolsonaro acorda para a vida e volta a ser Bolsonaro de direita. e esquece esse povo da esquerda. Porque o povo está contigo. Então, aprenda a usar esse poder para poder um dia voltar ao poder de ser presidente do Brasil. Enquanto todo mundo fala hoje o que está falando, eu já falava bem antes disso, fui bastante criticado e agora não tanto mais através de comentários e através de likes. Todo mundo entendeu que eu vi antes o que aconteceria e o que está acontecendo. Então, o povo não vai votar em Nunes porque Bolsonaro acha o Nunes legalzinho, porque o Tarcísio quer o Nunes água com açúcar. Mesmo sendo da esquerda. O povo vai votar em quem é de verdade. Então, Bolsonaro continua sendo de verdade. Tarcísio de Freitas continua sendo de verdade. Senão, vocês estarão cavando uma cova eleitoral e vai acontecer igual Dória. que um vai ter um cargo só se for para síndico de algum prédio. Mas eu acho que nem para isso vocês ganharam. Então, acordam para a vida e sejam homens e não sejam moleques. Eu sou lindo e aqui o papo é reto. E fim de papo.